Para a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a nova lei é uma ótima iniciativa. A gente não tem como ser conscientes de abrir a cabeça da pessoa, ela tem que despertar isso, né? Então agora vai doendo o bolso, um pouquinho mais. A mudança foi determinada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência em julho do ano passado e teve o prazo de seis meses para começar a vigorar. Agora a multa sobe de R$ 53,20 para R$ 127,69. Os pontos na carteira de habilitação passam de três para cinco. Para quem enfrenta as dificuldades de estacionamento todos os dias como Charles, só vale a pena se houver fiscalização. A gente não vê uma fiscalização devida em relação a isso. Ao meu ver, eu não vejo muita mudança se não houver por parte do Poder Público, especificadamente por parte do senhor secretário de Trânsito da cidade de Imperatriz, uma fiscalização mais rigorosa em relação aos estacionamentos das pessoas com deficiência do município. Com a mudança, o veículo infrator também poderá ser guinchado. O objetivo da lei é assegurar os direitos das pessoas com deficiência e garantir a acessibilidade. Outro problema é a falta de vagas para estacionar. Charles, que tem monoplegia, cobra das autoridades mais vagas especiais. A lei determina que tem que ser feito, esses logradouros têm que ter esses estacionamentos prioritários próximos às entradas. No caso dos shoppings aqui na cidade de Imperatriz, nós temos dois shoppings aqui e nenhum deles próximos às entradas existem os estacionamentos prioritários, tanto para os idosos no percentual de 5% e no percentual de 2% para as pessoas com deficiência. É muito complicado a pessoa que tem uma deficiência para ela estacionar o seu veículo e também para a população em geral na cidade de Imperatriz. Com os motoristas infratores sentindo no bolso que é descumprir a lei, a esperança é de que agora só estacione nessas vagas quem realmente precisa. Obrigado.